Roupa de mesa normal está com o campo esgotado? Não, não acho que ela está com o campo esgotado. Eu acho que assim, o que a gente precisa trabalhar é a diferenciação. A questão da roupa de mesa normal é o seguinte, às vezes a gente não sabe se posicionar, às vezes a gente não sabe como é que faz. Você que faz roupa de mesa normal, você pode agregar nessa roupa de mesa normal a roupa de mesa de alta qualidade, porque daí você começa a mostrar coisas diferentes. Porque o problema, quando você faz tudo muito igual, às vezes a cliente gostou da sua, mas aí ela gostou da menina da esquina também. E se o da menina da esquina for mais barato do que o seu, e ela for uma cliente muito apegada no preço, ela gosta do preço mais baixo, ela deixa de comprar de você para comprar da outra. Então é isso que acontece muitas vezes. Não é que está esgotado, tem campo para todo mundo, gente. O sol nasce para todo mundo, o sol brilha para todo mundo. Só que você tem que entender que se você faz uma coisa diferente, se você agrega mais valor no seu produto, as suas chances são muito melhores.